Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar o beijo Vai tomar sua de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra tremer, 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 tremer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Fala, resposta pra tremer, 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 emprestada Eu não amo, eu amo